Já desembarcou lá no Rio a segunda equipe do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina que vai ajudar nas buscas por mais desaparecidos. A primeira equipe que ainda continua lá e agora as duas se unem. Já fez um ótimo trabalho, eu tenho certeza que essa ajuda é mais que bem-vinda, né Sagás? Verdade, Polito. O reforço de peso dos nossos militares lá no Rio de Janeiro. São militares das cidades de Joinville, governador Celso Ramos, Brusque e também de Itapema. No total irão nessa segunda etapa oito bombeiros e seis cães de busca. Assim que chegaram lá no Rio, eles tomaram conhecimento do andamento dos trabalhos além de todas as outras informações necessárias para o início dessa operação. Os bombeiros aqui do nosso estado já ajudaram, só para a gente ter uma ideia, a encontrar 15 vítimas. Essa é uma operação, uma missão de solidariedade, mas com certeza os nossos militares ajudam e muito já que a gente tem muita expertise e treinamento nesse tipo de resgate e desse tipo de trabalho. A gente teve anos atrás aquele deslizamento no Morro do Baú, tragédias no Alto Vale do Itajaí. Então os nossos militares estão preparados para esse tipo de tragédia que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Por isso os militares aqui do nosso estado vão reforçar esses resgates que acontecem lá no Rio de Janeiro. A gente observa aí as imagens, além dos militares, os homens, vão também os cães que ajudam nessas buscas. Força de peso e que merece todo o nosso reconhecimento, os nossos militares que por solidariedade fazem esse trabalho humanitário de auxiliar outros estados, nesse caso agora o Rio de Janeiro, né, Polito?